E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, bom pessoas, nós conseguimos assegurar um poder aqui nas ilhas aqui embaixo, quer dizer, na península aqui embaixo, né? E vou dizer um negócio pra vocês. O clã Otomo é poderoso, mas não é tão poderoso quanto parece. Dá pra lutar contra o clã Otomo e enfraquecê-los. Eu vou tentar fazer aliança com algum clã. Não necessariamente um vizinho, mas algum clã daqui perto. Esse clã aqui do meio, que é esse clã aqui, acho que é aliado do clã Otomo, né? Esses aqui, eles não gostam do Takahisa, que é o meu personagem. Esse clã aqui em cima tá muito longe, não sei se eu vou poder fazer, depender dele. Deixa eu ver esse clã aqui, ó. Será que esses caras poderiam vir aqui de barquinho e nos ajudar? Vamos tentar fazer uma aliança com esse clã aqui. Vamos ver. Eu não vou ter dinheiro se eu mandar o Takahisa. Deixa eu ver aqui em cima. Fazer esse clã lutar. Caramba, eu não tenho grana. Agora que eu tô vendo, eu não tenho dinheiro. Eu vou ficar com o meu dinheiro negativo. Deixa eu ver. Caramba. Vou precisar de dinheiro pra poder enviar gente, pra poder fazer diplomacia. Ou eu vou ter que me defender sozinho contra o clã Otomo. Vamos lá, proposal. Obrigado por considerar minha proposta. Eu agora vou falar sobre o que serão nossos próximos passos. Nós temos que destruir esses caras ali, né? O clã Ryujo. Eles só tem 10 mil, nós temos 40 mil. Eles têm dois aliados, incluindo o clã Ouchi. Nós temos que destruí-los, né? Temos que ficar prontos pra nos adaptar, mas temos que destruir esse clã. Deixa eu ver se a gente consegue marchar pra lá. Vai levar 90 dias. Dá pra invadir aquele lugar ali. Eu vou ter que passar pelo território dos outros aqui. Mas eu claramente consigo invadir aquele clã. Eu tô numa trégua com o clã Otomo, por enquanto, né? Mas é isso. Eu troquei uns oficiais de lugar em off. Foi trocando eles de castelo e tudo. Mas dá pra gente começar uma invasão nesses lugares ali em cima. Aqui, principalmente, os caras estão construindo, né? Acho que esse lugar é difícilzão de invadir, esse castelo Rinoe. Porque é uma ilhazinha, né? Mas os outros castelos vai ser complicado. Beleza, conseguimos grana. Incitar. Nós podemos incitar treta ali em cima pra poder invadir aquele lugar ali. Ou eu posso incitar só aqui pra passar... Pra gente ficar... Tranquilo. Ou eu posso incitar... Cara, eu tenho... Quanto de inteligência com esse personagem aqui? Eu acho que os dois podem fazer funcionar. O Yoshihisa e o Jin Shinsai. Eu vou incitar revolta em tudo quanto é lugar pra eu poder invadir o castelo do cara. Mas desse jeito eu não vou precisar ficar indo pra lá e pra cá pra defender o... Pra ficar... Como é que se diz? É... Tomando as províncias primeiro. Ah... Vamos lá. Quanto tempo vai levar? 29 dias? Eu acho que eu posso planejar uma marcha pra cá, não posso? Ah... Vamos lá. Target. Já posso colocar esse castelo aqui. Só que o único castelo que vai participar é o meu. Olha que interessante. O único que vai participar é esse daqui. Os outros não vão participar. Vai dar merda, não vai? Eu acho que vai dar uma merda isso. Eu deveria primeiro tomar a região do clã Otomo antes de invadir essa região aqui. Mas eu acho que eu consigo. Ah... Vamos lá. Começa o processo de militarização com essa província aqui. Essa província aqui vai... Vai atacar... Vai começar o processo aqui. Agora eu tenho que ver o seguinte aqui. Esse castelo aqui... Deixa eu ver. Marchar. Esses caras poderiam vir pra cá e começar uma treta. Não poderia? Vai levar 60 dias. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Eu acho que é uma boa ideia vir pra cá e começar uma briga. Vamos lá. Vamos ver no que que vai dar. Eu acho que... Nós temos 5 mil aqui. Aqui tem mil e pouco. Aqui tem 5 mil e pouco. Aqui tem 2 mil. Eu acho que dá pra tentar destruir eles de outro jeito também. Talvez o Takahisa... Não, o Takahisa não vai conseguir. Esse cara aqui poderia ir pra cima. Deixa eu ver. Uma pequena força aqui pra ir pra cima. 70 dias. Vamos mandar pouca gente. Deixa eu ver. Uai. Ah, o máximo é isso aqui. Beleza. Vamos mandar todo mundo então. Vamos lá. Vamos tretar contra aquele clã ali com nossos soldados aqui dessa região. Se o clã Otomo engrossar o caldo pra cima da gente, o jeito é bater nesse filha da mãe aqui. Deixa eu ver um negócio aqui nas políticas, galera. Eu tenho Bodyguard Formation, eu tenho Hot Therapy, eu tenho isso aqui. Eu tenho Easy Commerce, Marina e Transporte, eu tenho tudo que importa. Eu ia ficar com... Eu ia ficar com tudo negativo se eu pegasse algumas paradas aqui. Isso aqui seria... System Reform 2. Deixa eu ver. Será que System Reform... Deixa eu ver. Vale a pena pegar System Reform 2 também, não vale? Defensive Battle Command. Vamos pegar? Isso aqui vale a pena. Tem que ter dois caras. Você... Vai você e você. Pronto. Vai demorar um pouco pra terminar. Eu vou precisar de batalhas defensivas pra poder me defender do ataque do clã Otomo. Que assim que acabar a parada aqui, eu vou apanhar. Olha os caras marchando pra cima da gente também. A militarização aqui vai acabar, a gente vai acabar com eles ali. Nós temos quase a mesma força que eles em exército, né? Deixa eu ver. Eles vão vir pra cima ou eles vão ficar ali igual a idiota? Depois que eu começar a incitar aqui, eu vou... Ó, vou pegar reforços aqui. Vamos pegar reforços aqui. Vamos começar a tomar as regiões deles aqui. A gente começa a tomar as regiões deles fácil, fácil. Aí invade um castelo, depois invade outro castelo, divide as forças aqui. Pra não ter problema de ficar tudo empacado numa região só. Ah lá, pronto. Funcionou. Incitamos revoltas pra tudo quanto é lado. Eles estão perdendo as províncias deles aqui. Não tá... Não tá mais sendo província segura pra eles. Quando terminar a militarização desse lugar aqui... Acho que não preciso esperar não. Vamos vir aqui. Por mais que aqui esteja tranquilo... Vamos vincar... Vamos vincar pra cá. Eu vou invadir o castelo de cima aqui com esses caras aqui. Ah lá, os caras tem muitas unidades aqui. Tem nove mil. Aí é brincadeira, né, jogo? Vamos lá. Tá chegando os caras aqui. Eu vou dividir todo mundo. Ah, deixa eu ver. Acho que o César ia dividir geral aqui. Divide e manda todo mundo pra cá, porque... Deixa eu ver. Mil e pouco aqui. Vamos ficar em movimento. Ah lá, ocupamos aqui. Vamos fazer esse cara vir pra cima da gente aqui. Pronto, esse condado, por ser nosso... Vamos... Vamos tretar com esse maluco aqui. Ih, mano. Os caras ali estão... Os caras estão aproveitando pra atacar ali em cima também, ó. Os caras aqui estão aproveitando pra pegar o castelo deles ali. Pronto, a gente cercou os caras aqui, galera. Tamo matando eles. Cercamos a maior força militar deles aqui. Beleza, nossa tribo recuou. Mas a gente tá tretando aqui bonito. Beleza, porradaria. Dá pra vencer. Ah lá, o cara correu, ó. Covarde correu. Olha os caras aqui, ó. Com sete mil. Beleza, recua, maluco. Recua, recua, recua. Com o processo de militarização, o cara já já volta com uma força maior aqui. Beleza, vamos acabar com esse cara aqui rápido. Pronto. O Jishinsai vai ajudar aqui. Pinsou o cara. Já era. Morreu aqui. Pronto, acabou. Ó. Vem você. We have enough soldiers to fight. Vamos pegar esse castelo aqui. Esse cara aqui agora é o seguinte. Eu acho que é melhor dar a volta, não é? Porque... Beleza, fizemos o System Reform 2. Ah lá. Aumentamos o nível da política do clã. Olha os caras tomando o castelo do inimigo aqui. Eu espero que com o tempo o inimigo se defenda. Eu acho que dá pra ganhar desse inimigo aqui com Blockade, eu acho. Vamos ver como é que fica aqui. Eles estão se recuperando aos pouquinhos. A lealdade aqui tá aumentando. Aqui tá melhorando aqui. Ah lá. O cara morreu de velhice esse velho aqui. Coitado. Saneriza. Deixa eu ver qual lugar ele pode... Deixa eu ver aqui. Uma vez que a gente aproveitou pra atacar ali, os caras foram pra cima também. Safadeza, né? Oh, carai. Oh. Oh, jogo, troll. Vamos vir aqui. Esse Saneriza tava onde? Ah, ele tava aqui, eu acho. Vamos colocar um cara aqui. Pronto. Calvão de cria. Aqui não tem comida, né? Não tem provisões suficientes. Essa região é uma região difícil, né? Vamos colocar esse cara aqui. Meu Deus. Como os caras vão upando de nível, eu tenho que ficar de olho em quem eu não tenho. Em quem eu tenho e quem eu não tenho pra colocar. Beleza. Conseguimos aqui, aparentemente... Bloquear aqui o castelo do cara. Aqui tem 50 dias. Não sei se eu tenho gente suficiente pra invadir, se vale a pena fazer blockade. Eu acho que eu tenho gente suficiente aqui, ó. Acho que blockade é melhor do que invadir de uma vez, né? Talvez valha mais a pena recuar com um desses caras aqui, né? Esses caras aqui mais fraquinhos... Kamat... Kamatiklan e outros caras... Vão dar trabalho. Os Otomo vão provavelmente atacar essa área aqui onde a gente é mais fraco. E aí eu vou poder atacar essa área aqui onde eles são mais vulneráveis aqui. Menos a capital, é claro, que eles não são vulneráveis, não. Eu vou ter que ficar de olho nesses caras aqui, maluco. Não confio, não. Eu vou retornar. Porque esse cara aqui não tem condições de ficar lutando. E o blockade vai acabar aqui. Nós já já vamos tomar essa cidade aqui pra nós. Here, say. Vamos ver. Um incidente no clã Oda. This event causes no changes. Ok. Esse evento não causa mudança, mas vamos ver. O encontro em Shotokuji. Nos anos depois que Kisho saiu do Saito Clã para se casar com... Do clã Saito para se casar com o Oda Clã, a aliança entre as duas famílias se... Ah! Ah, já vimos isso aqui, galera. Eu acho. Ah, eles se encontraram. Eu acho que eu já li isso aqui. Eu vou ler mesmo assim. É dito que antes do encontro, Toshimaza se escondeu em uma velha casa para ver o Nobunaga marchar com suas tropas. É um prazer finalmente me conhecê-lo, meu sogro. Meu nome é Nobunaga Saburo Oda. Então, você é o marido? Você tem um olhar intenso? Você parece um homem bom? E ainda assim você marcha pra cá como se estivesse vindo pra guerra? Eu estou envergonhado de ouvir que você pensa isso. Eu não desejava encontrar o pai da Kisho com um pequeno exército. Seus arqueiros e lanceiros são esplêndidos, mas eu percebi que você tem machilok de Tanegashima. Dos melhores? Como esperado. Você tem um bom olho. Mosquetes se tornaram indispensáveis na guerra moderna. Eu estou pegando o máximo possível. Estamos lutando pra poder comprar alguns. Talvez você possa dar alguns para nós. Não precisa disso. Se algum mal cair sobre você, eu venho correndo proteger você. Embora não sem tensão, o encontro foi amigável o suficiente e acabou rápido. Então, aquele era Nobunaga. Eu soube das cartas da Kisho que ele não era tolo, mas não esperava que fosse um homem daquele calibre. Ele não era tímido sobre mostrar as forças que ele tinha. E foi casual em rejeitar-me ao pedido de Mosquetes. O povo do clã Saito pode acabar tendo retainers... Acabar sendo o retainer do clã Oda. Se ele fosse meu filho de verdade. Ô louco, o sogrão gostou do Nobunaga? Caralho. Eu não sei se eu já tinha lido isso uma vez ou não. Eu estou confundindo os Rier 6. Eu posso ou não posso ter lido, galera? Aqui está fazendo... Aqui está fazendo soldadinhos. Será que vale a pena adicionar um rancho para poder criar cavalo? Mosquete é melhor do que cavalo? Eu estou pensando, sinceramente. Como o mosquete é melhor do que Pocotó, talvez não precise. Ae, o cara vai lutar com a gente agora na porrada aqui. Pera, a gente ganha ou não? Eu não queria invadir. Eu quero lutar com ele no campo de batalha. Vamos continuar aqui. Para a gente não destruir, né? O castelo. Olha lá, Gunnery. Caraca, mosquete... Por isso que eu tenho mosquete ao invés de cavalo. Dá tanto dano, mosquete, que é bem melhor ter mosquete do que Pocotó. Parece que a gente está ganhando aqui. Ah, é, ganhamos. Beleza, o castelo é nosso. Ocupamos Kimotsuki. Capturamos um oficial. Quer me servir? Ah lá, ele vai me servir. Eu perdi um. Nós podemos deixar a governança desse castelo com o Retainer. Ok, ganhamos mais prestígio. Vamos vir aqui. Não tem ninguém aqui que possa servir esse castelo, cara. E aí? Acho que eu vou colocar um carinha bem merdinho aqui, ó. Tem que ser um cara capaz de governar várias terras. Esse aqui. Eu acho que esse aqui é perfeito. Tadatka Shimazo. O filho só governa um. Tem uns caras que só governam uma terra. Eu acho que tem que ser esse aqui. Eu vou tirar ele do castelo Tonoroki e vou botar ele aqui. Pronto. Vai você, o próprio... Ah, dá pra colocar uns caras aqui, ó. Vamos lá. Vai ter que ser você agora. Você vai ter que fazer tudo, meu amigo. Esse castelo não vai ter os status bons, mas esse cara vai ter que... Ele governar sozinho, coitado. Caraca, o cara vai governar a província inteira sozinho, velho. Olha isso, galera. Agora o que eu faço aqui? Vamos vir aqui. Essa província aqui já é desenvolvida. Ou não é? Não era. Ok. Pensei que ela fosse. Vamos deixar no automático. Fica no automático, então. Ah, olha só. A gente tomou a província e a gente perdeu um monte de coisa aqui. Bom, beleza. Sem problema. Aqui tem 12 mil. Não, aqui tem 1.200 e pouco. Aqui os caras tomaram aqui, ó. O clã Kamati. Esse clã é aliado dos Otomo? Ele é o quê? Ah, ele é aliado... É submetido ao clã Otomo, esses caras aqui. Sacanagem, velho. Eu queria uma aliança com os vizinhos aqui. Será que... Quanto... Eu acho que eu vou colocar esse Lorde aqui pra... Conseguir lealdade com esse clã aqui em cima. Mesmo ficando sem dinheiro. Eu preciso de um aliado. Não, peraí. Não, 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 não. Vamos escolher outro Lorde aqui pra fazer. Pronto. Aê, vai lá, Takahiza. Eu vou ficar sem grana, mas se eu ficar aliado desse clã aqui... Eu vou poder lutar contra os Otomo mais fácil, né? Embora esse cara que seja fraco só tenha 2.000 soldados... Ele pode me ajudar, velho. Ó, esse cara tá vindo aqui atacar o maluco aqui, ó. Caramba! Vamos ver como é que vai ser esse aqui. Ué, eu consegui uma vitória em batalha, mas não contou pra quest. Província... Cria uma província? Como assim? Organizar uma nova província? Não entendi. Eu posso criar uma nova província? Sério? Sério? Eu posso literalmente criar uma província nova? Mudar a cor da província... Ah, olha só. Vamos colocar... Vamos deixar... Não vou mudar, não. Deixar dessa cor aqui. Organizar castelo. Ah, tem castelo que tá tipo muito longe, né? Tem castelo que tá tipo muito longe. Eu teria que organizar a província. E essa daqui? Organizar oficiais? Tem como colocar uns caras aqui. Acho que já tá todo mundo aqui. Não precisa mais. Agora eu tô em dúvida. Entrust Dominion. Ah, ele já tá. Ele já é o cara daqui. Vamos confirmar. Vamos lá. Beleza, eu criei uma... No que que isso muda? Eu não sei o que que muda. Sinceramente. Vamos ouvir um hearsay do clã Oda agora. Vamos lá. Realocação para Kyozo. Oda Nobunaga saiu da sua antiga residência no castelo Nagoya. E fez uma nova residência no recente adquirido castelo Kyozo. Fez com que fosse sua base principal. Kyozo pertencia a um agente Owari. Agindo como um... Agente duplo entre... Agindo como uma encruzilhada... Pertencia... O castelo era o castelo de um agente. Ou de agentes. Agindo como uma encruzilhada entre a capital Kamakura. Em Tokaido. E até a estrada Ize. Parece que você... Viu que Kyozo era muito mais conveniente do que Nagoya. Eu posso governar Owari muito bem daqui. Em Kyozo. Se eu tiver que governar toda a terra, no entanto... Eu vou ficar aqui só de maneira temporária. Vamos... Vamos juntar nossas forças e desenvolver essa terra... Até conseguirmos... Um castelo que pode servir de base para as nossas grandes ambições. Acabou? Tá bom, Nobunaga. Oda, Nobunaga. Eu quero invadir o restante dos castelos do nosso adversário. 700... 1500... Será que eu deveria pegar o Shimazo ou Takahisa e marchar? Ele tá tão longe, ó. Ó, 30, 40, 50 dias. Há 100 dias para chegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tirar o pessoal aqui, ó. 120 é o máximo que eu vou conseguir. Será que eu consigo, em 120 dias, tomar aquele castelo ali? Eu duvido. Será? Maluco, eu duvido que eu consigo. Vamos ver. 120 dias. Vamos ver se eu consigo tomar o último castelo ali. Eu acho que se eu der Storm, né? Invadir a cidade... Vai morrer todo mundo. Eu consigo invadir. Devagar, a gente vai... Eu preciso de dinheiro, né? Eu tenho 9... Olha quantos homens eu tenho. 9 mil. Eu tenho soldado pra caralho. 9 mil e 999. Eu acho que se eu... Só tacar o foda-se lá, eu consigo. Sem problema invadir aquele castelo lá. Eu vou pedir reforço das tribos aqui. Vou pedir reforço dessa tribo aqui. Vamos lá, tribo. Vem comigo. Eu tenho que tomar essa região aqui, porque senão... Eu não vou conseguir... Nem ter dinheiro pra poder enfrentar o poderio militar do clã Otomo, né? Eles vão dar muito trabalho. Já, já os caras vão atacar a gente. Só de ódio. Eles estão ali no cantinho deles. Deixa eu vir aqui. Política. Sistema postal. Ah, isso aumenta o range de governança do Daimyo. Eu teria que ter 1.500. Eu não tenho grana, cara. Beleza. Promovemos dois caras. Ah, olha isso aqui. Vamos dar ponto pro... Pra esse cara aqui. Dá pra dar ponto pro filho. Também. Vamos lá. Ah lá. Eles lutaram na batalha com a gente, né? Esses caras que receberam promoção. Será que eu consigo colocar eles em algum lugar? Deixa eu ver se todos os castelos já tem gente aqui. Todos já tem gente. É. Ah, opa. Tem um aqui que não tem, ó. Hum, mas tá faltando gente pra colocar aqui. Tem uns atendantes aqui que eu não consigo colocar. Depois eu tenho que ver o que fazer aqui. Ah. E se eu tentar conseguir uns oficiais pra gente, hein? Land measurement. Não, não tem como. Deixa eu ver uma parada aqui. Ahn... Develop. Isso aqui já tá tudo desenvolvido. Eu não preciso fazer mais nada. Tem um cara fazendo uma fazendinha aqui. Talvez seja bom. Sabe o que eu devia trocar? Garden. Quem é que fez jardim aqui, hein? Quem foi o idiota que fez jardim nessa merda? Não fui eu, não. A IA fez sozinha a porra do jardim aqui. Os personagens fazendo sozinha o jardim. Pano de desgraçada. O foda da política nesse jogo é que ela mantém o seu dinheiro preso, né? Política faz você não ter dinheiro. Toda vez que você desenvolve uma política nova. Será que esses caras vão... Se eu atacar esses caras, o clã Otomo vai retaliar? Muito provavelmente vai retaliar, né? Eu muito provavelmente terei problemas com os nossos inimigos aqui. Vamos avançar aqui. Se eu conseguir essa aliança, eu vou ficar muito feliz. Só tem dois meses da trégua com o clã Otomo. Quando acabar, os soldados no território inimigo vão ter que sair. Você precisa considerar se vai manter a paz ou não. Cara, não tem como manter a paz com o clã Otomo. Eles são muito poderosos. Eles vão me destruir. É isso aí. Eu sequer tenho a opção, tá ligado? Eu acho que eu sequer tenho a opção. Eles vão me atacar e é isso aí. Eu vou ter que me preparar com os soldados aqui pra atacar os caras. Essa província aqui vai ter comida pra poder ter os exércitos já já. Eu acho que o Otomo não consegue invadir meu território, tá? Eles vão ter que passar os soldados por regiões muito estreitas. E é aí que eu vou quebrar eles na porrada. 3.000, 4.000, 5.000... É... Vamos ver. Vamos lá. Vamos subir. Aqui tem provisões. Será que eles vão conseguir dividir? Deixa eu ver. Eles pegam um pouquinho de provisão? Não, não pega. Não pega. Eles não pegam um pouquinho de provisão, não. Já ataca aqui. Ou é melhor atacar pelas costas, hein? Sério que vai levar 100 dias pra gente dar a volta aqui? É melhor continuar, então. Levar 100 dias pra dar a volta é sacanagem, jogo. Vamos ocupar junto aqui. Nosso dinheiro tá crescendo. Deixa eu ver. Eu quero expandir nosso domínio ainda mais. Do castelo Isaco. Como que faz isso? Como que faz isso? Selecione um condado para dar de domínio. Uai. É isso? Tá bom. Vai ser você que vai gerir. Eu não tinha entregue pra ele, não? Vai lá, então. Ok. Eu não tinha feito isso, não? Sacanagem. Esses caras têm batalha de cerco ativa. Batalha defensiva. Ah lá. Siege. Bora fazer. Nós temos muito mais homens do que eles. Eles têm vantagem, mas a gente tem mais soldados. Batalha do castelo Imari. As defesas estão incompletas do castelo, hein? Ah, olha só o que tá acontecendo aqui. Isso é interessante. Eles têm defesa boa, mas eles têm pouca gente. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Separar as forças, né? Eu vou vir com o principal, o cara aqui na frente, direto aqui. E esse merdinha é bem aqui. Vamos lá. Eu não vou nem mexer muito, senão dá merda. Já vamos quebrar a porra toda aqui no cerco, que aí a gente tem vantagem. Pera, o Takahisa foi pro outro lado. Agora já era. Agora que eu vi, o Takahisa foi pro outro lado. Não tem problema, não. Vamos lá. Eles vão meter tiro aqui. Tá muito rápido isso aqui. Avancei demais. Beleza, destruí uma barricada. Aqui, esses caras bufam estamina. Se eu destruir esse negócio aqui, acabou pros caras. Vai ter tiro? Utei! Ah lá, mosquete, galera. Vamos ver o dano que vai dar. Nossa, matou quase tudo, cara. Matou quase tudo. O maluco matou quase tudo com os mosquetes aqui. Eu acho que eu vou só destruir esse portão e ir direto na cidadela ali. Eu acho que vai ser nosso isso aqui. Assim que eu matar todo mundo aqui com o velho aqui, eu vou descer. Eu vou matar todo mundo que tá na frente aqui. Eu tenho que ajudar os aliados aqui, senão eu tô ferrado. Boa! Capturamos aqui. Nossa moral fica maior. Vamos quebrar tudo que tem aqui. E vamos tretar com o maluco aqui na frente. Beleza, prejudicamos o cara aqui. Não sei se vale a pena dar uma recuada. Talvez se eu ficar cansado eu vou recuar. Eu tô perdendo aqui, cara. Esse cara é muito mais forte do que eu aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, senão a gente vai perder. Deixa esse cara aqui. E eu perdi vários soldados aqui, velho. Esse cara era muito forte. Ele tá numa posição muito vantajosa ali pra gente brigar com ele. Olha isso aqui. Ah, o cara bufou. Ele vai usar o outpost ali pra bufar. Olha isso, velho. Olha essa merda. Não, peraí. Você tá maluco? Não tá morrendo ninguém. Ah, o cara bufou. O cara bufou os amiguinhos. Ele restaurou a estamina deles. Ah, babaca do caralho. Eu vou destruir as regiões que são fracas aqui. Ao invés de enfrentar os caras de cabeça, porque eles estão fortificados, eu vou destruir o que ele já tem aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Ao invés de ficar enfrentando esses merdas aqui, vamos destruir as coisas nas laterais aqui. Melhor não ficar perdendo soldado à toa aqui. Tem umas paradas que, se não forem destruídas, elas prejudicam o cerco. Tipo, torre que impede o ataque de pinça e por aí vai. Quebra doido. Quebra, maluco. Caralho, não quebrou aqui não. Aê. Vamos vir aqui. Se o cara vier pra cá, é um problema. Mas se ele não vier... Seria bom quebrar aqui, não seria? Acho que não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma watchtower. Cara, será que eu consigo quebrar isso aqui? Vamos ver se eu consigo quebrar isso aqui. Ou os inimigos vão tentar depender dessa merda aqui. Esses prédios especiais têm que ser destruídos, senão eles buffam os caras. Olha a minha moral. Não, vai falhar esse cerco? Você tá de palhaçada comigo. Eu vou perder esse cerco aqui? Sério? Eu vou perder? Eu vou perder o cerco, na moral? Vai acabar aqui meu bônus? Vou perder o cerco? Sério isso? Dezenove. Vou perder o cerco. Dez. A moral vai chegar a zero. Olha isso. Vou perder o cerco. Mano. Os cercos desse jogo são ridículos, galera. Eu tenho que dizer uma coisa. Os cercos aqui são... Ó. Olha lá. Olha que ridículo, cara. Nossa, que nojento, velho. Que ridículo, velho. Nossa, que bagulho ridículo. O cerco é por moral, cara. Eu não... Nem... Nem se eu destruísse todos os pontos certinho, eu teria... Olha essa merda. Agora o filho da puta porque me derrotou vai mandar uma mensagem pro mundo inteiro falando que eu perdi. Olha isso. Olha isso. Porra. Tá de palhaçada comigo, né? Não. Tá de palhaçada, velho. Ah, não, cara. Aí não. Aí não, velho. A trégua com o clã Otomo acabou. A gente tá, é fudido. Aqui vai ter soldado suficiente pra marchar e tomar esse castelo aqui. e agora... Agora é se defender do clã Otomo. Esse clã aqui defendeu da... Olha que merda, cara. Ah lá, fudeu. Agora que eu tô fraco, todo mundo vai atacar. Com 30 mil soldados, eles vão atacar a gente. Negociar uma emboscada aqui. Vamos ver. Esse cara vai emboscar quem? O cara vai embosc... Você vai emboscar quem, meu amigo? Peraí, doido. Esse cara tá... Nossa, peraí, cara. Negociar paz. Ah... A pi... Não, não. Tanta merda acontecendo ao mesmo tempo. Não faz isso agora, não. Eu vou ter que me defender contra o clã Otomo de qualquer jeito. Force Conscription. Ah, deixa eu ver. Talvez seja uma boa ideia. Não seria? Forçar... Forçar o alistamento. Ó, aqui tem quantos? Aqui tem... Ah... Dois mil. Seis mil. Quatro mil. Eles vão vir pra cá. Ah... Aqui tem quatro mil que eu posso mandar lá pra cima. Esses aqui tão indo pra lá. Esses aqui tão indo pra lá. Todo mundo tá indo pro mesmo castelo. Eu posso aproveitar essa oportunidade de perder aquele castelo e tomar o castelo dos outros. Eu acho que é tipo... Ó, esse daqui tendo pra lá. Esse daqui tendo pra lá. Esses caras são idiotas. Esse clã Otomo é meio idiota, não é? Não é meio burrão isso? Por que que esse clã... Esse clã aqui não tem provisões? Esse castelo aqui nunca tem provisões, hein? 50 dias pra marchar pra cá você tá de sacanagem. Vamos ver. Vamos ver. Não precisa de muito soldado aqui. Nossa. Que merda. Que merda. 77 dias. E se eu marchasse com três mil soldados pra tomar esse castelo aqui? Será que eles viriam pra cima de mim? Deixa eu ver esse clã aqui. Tem 120 de suprimento. 60 dias. 70 dias. Eu acho que esse clã chega aqui, não chega? Esse clã chega aqui pra tomar esse castelo aqui com a gente. Vamos ter que fazer isso, né? Vou levar todo mundo. Vamos. Porradaria suprema vai estancar aqui. Esse clã tem... Esse castelo aqui tem suprimento pra marchar. Mas é tão pouca gente aqui. É o Yoshihisa sozinho aqui. Hum... Deixa eu ver... Eu não devia ter perdido aquela batalha ali. Com a batalha que eu perdi eu fiquei enfraquecido. Vamos pegar aqui reforço. Vamos tomar esse castelo aqui. Vamos usar tudo que a gente tem. 100 dias. 70 dias. Vamos pra cá. Deixa eu ver aqui. Aqui tem pouquíssimos soldados e o cara... Aqui já era. Esse castelo vai cair. Não, esse castelo não vai cair. O castelo que eles querem tomar é esse castelo aqui. Deixa eu ver aqui. Civil. Defensive Base. Esse cara vai ajudar aqui. Pronto. Fizemos uma defesa aqui nesse lugar aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Distritos. Olha, tem como defender sim. Vai ser uma batalha difícil. Mas vamos lá. Ele vai defender o castelo com a vida dele aqui. Vai levar 50 dias enquanto ele tá reunindo gente. Esse cara aqui pode marchar. Eu acho que dá pra... Com o que a gente tem aqui dá pra pegar esse exército aqui na porrada, não dá? Vamos lá. Esses caras tão fazendo merda. Agora que eu tô vendo. Não vou negociar paz com o clã Otomo porra nenhuma. Deixa eu ver. Esse cara aqui tem pouco suprimento. Será que seria uma boa marchar? Eu tenho 126 dias de suprimento. Eu poderia marchar pra cá. Ih! Não vai ser impossível não, galera. 90 dias, 70. Olha. Olha, 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 olha. Vamos vir pra cá? Vamos vir pra cá com careca? Vamos lá, careca. Deixa eu ver um negócio aqui. O careca sozinho. Vamos lá. Eles vão ter que tretar com todos os meus exércitos ao mesmo tempo. O clã Otomo, eu acho que ele sai perdendo porque a quantidade de tempo que ele leva pra marchar... Vamos lá. Esse cara aqui acho que vai pra baixo, mano. 130 dias, vai demorar? Vai demorar? Nossa, vai demorar muito? 80 dias? Será que valeria a pena vir pra cá? Eles querem aquele castelo de qualquer jeito, né? Será que valeria? Acho que esse cara aqui é bom marchar pra cá. Vamos lá. Acho que eles, inevitavelmente, eles vão ter que lutar contra nossas tropas. então vamos lá. Porradaria, não tenho medo, não. Olha lá. Ué, saiu do force conspire... Ah, eu tirei ele pra poder fazer a base de defesa, né? Eu vou ocupar aqui. Esse cara tá vindo pra cá, 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 esse cara pra cá, esse cara pra cá. A gente vai tretar com esses caras aqui de 6 mil vindo pra cá. Deixa eu ver. Alguém tem que tomar esse castelo aqui. Eu acho que... Nossa força é que esse cara é praticamente a mesma. Vamos voltar com esse cara aqui. Deixa eu ver. 50 dias pra tomar esse castelo aqui. Acho que valeria a pena. Vamos pra cá com esse cara aqui. Ó, esse cara já tá ocupando aqui. Esse cara tá vindo pra cá, tá vindo pro castelo. 14 mil. Caralho! Ó esse cara aqui, velho. O líder do clã tá vindo pra cá. Acho que não vai valer a pena. É melhor vazar. Ó, peraí. 2.900, 3.800, 3.100. Olha! 14 mil. Talvez dê pra lutar contra um exército e depois o outro. se a gente fizer uma luta justa, uma luta controlada, a gente consegue. Ih, tá vindo mais gente pra cá, doido. Tá vindo mais gente pra cá, cara. Não é que a gente luta uma luta justa, assim? O cara, filha da puta, deu a volta aqui, ó. Eu acho que dá pra trocar. Ih, tamo perdendo aqui. Eu acho que se a gente segurar aqui o máximo... Vamos retornar com esse cara aqui. Retorna pra cá pro castelo. Incitar. Isso aqui seria uma boa, não seria? Nos locais mais críticos... Ou incitar por todo lugar. vamos... Vamos incitar aqui no local mais crítico. Eu vou botar esse cara aqui pra recuar, pra gente poder enfrentar esse inimigo aqui. Ó, o cara tá voltando, ó. A ideia é fazer ele justamente... Ó, os caras tão tudo torto, vindo pra um lado e pro outro. quem é que tá aqui? Fizeram um ataque de pinça em mim aqui. Não, filha da puta, precisa continuar lutando. Que isso? Por que que eu não consigo... Que merda? Nós não temos soldado suficiente pra lutar. Retorna. Aqui tem gente? Ah, aqui tá... tá escrito Martin, mas parece que não tem gente. Ah, vamos lá. Esses caras vão lutar com a gente ou não, hein? Tá difícil saber. Tá difícil saber se esses caras vão tretar com a gente ou não. Deixa eu ver. Nós não temos soldado suficiente pra desafiar eles, cara. Talvez tenha sido uma ideia estúpida. Vamos voltar com esses caras aqui. Como é que eu escolho os dois aqui, hein? Tá foda, hein? É muito difícil. Cara, o menu de navegação desse jogo não é legal. Ó, esse cara que tá vindo. Retorna, porra. Acaba com esse cara aqui. Eles vão ocupar ali em cima e não tem nada que eu possa fazer. Eu já tô até vendo isso. Eu vou destruir esse cara aqui na porrada. Beleza, esse cara aqui foi derrotado. Caralho, que dificuldade de clicar numa estrada aqui, mano. Aqui já tá pronto pra fazer o cerco. Já preparamos tudo aqui, mas e aí? Caramba, tem muito soldado ali. Eu acho que a gente conseguiu dividir os caras, mas tem tipo muito soldado ali. Beleza, fizemos uma revolta no castelo aqui. Esse cara tá vindo pra cima de mim, eu vou retornar. Não tem por que ficar aqui. Se ele tentar tomar aquela região ali, eu vou marchar com tudo que tem pra cima dele. mesmo os caras... Aí, fodeu. Oito dias de agitação aqui por causa da guerra ali. Foda. Diplomacia tá indo a passos de tartaruga. Se der merda, eu vou só entregar um castelo pra ele e vou tentar tomar esse aqui. Preparação pro cerco. Cadê? Apareceu aqui, ó. Siege Preparation. E aí? E aí, jogo? E aí? E aí? Ué? Não dá pra marchar, né? Vai ter que ficar aqui dentro até morrer. Caraca, eles vão tomar o castelo e eu vou apanhar. Puta merda, aí é foda. Vou ter que trocar um castelo pelo outro aqui. Eles estão ficando sem comida, a impressão minha. Hum, isso é interessante. Eles estão ficando sem comida. Ó, os caras não vieram pra cá, ó. O líder do clã Otomo não veio pra cá. Ó, esses caras estão tentando vir aqui, ó. Vou ter que batalhar. Cara, vai ser difícil. Mas, se eu conseguir, deixa eu ver as unidades. Vai ser difícil, velho, na moral. Mas, vamos ver. O nome do cara é Sexo. Sexo. Só tem inimigo de um lado, hein, pra só minha. Caraca, só tem inimigo de um lado, galera. Olha só. E ele só tem estrada daqui, daqui. Olha só. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar os caras aqui, ó. Tem você pra cá. Ah, não tem como mandar. Tá, eu acho que dá pra mandar uns caras de um lado pro outro aqui. Deixa eu ver. você. Não dá pra botar você aqui, não? Só dá pra substituir você daqui pra cá? Cara, vamos lá. Eu acho que se a gente segurar o ataque dos caras, é uma humilhação que o clã Otomo vai receber. gigantesca. Vamos mandar pra cá uns carinhas, né? Acho que um carinha aqui. Um carinha aqui. Outro carinha aqui. É a única coisa que a gente pode fazer aqui, galera. deixa eu ver. Despachar um aliado pra cá. Acho que aqui é a melhor coisa que a gente faz, ó. Fica aqui, maluco. O Daimyo seria bom que ele viesse pra cá. O Toshihiza seria bom que ele viesse pra cá. Pelo menos aqui no meio saísse do castelo pra gente decidir pra onde vai com ele. Aqui em cima eu acho que tem como defender com poucos soldados. Esse cara aqui, mas esse cara aqui defende aqui em cima sem problema. Eu acho. Tenho quase certeza. Assim como os caras defenderam da gente na batalha passada, eu consigo defender aqui. Eu consigo defender aqui. eu consigo ver com que eu vou cair. Eu consigo cair. Beleza. Será que tá... Ah, mano Beleza, first blood Mas será que eu pensei que o cara já estivesse morrendo, cara? Nossa senhora Caraca Não, vai se fuder Não, vai se fuder Olha isso, cara Foi uma destruição completa Essa merda aqui Não tem como lutar com esses caras não, velho Vamos ficar aqui Ah lá, os caras tão voltando, é impressão minha Por que que eles tão fazendo isso? Deixa eu ver aqui Eles morrem mais do que a gente se eles tentam atacar uma torre É a única certeza que eu tenho aqui Atacar a torre é uma ideia burra deles Se a gente não deixar eles destruírem torres Que são esses buffs aqui A moral deles vai pro inferno A gente ganha, eu acho Ah, esses caras tem cavalo, ó Por isso que eles mataram a gente A gente tinha um cavalo Se a gente tivesse Se a gente tivesse Mãos quente A gente teria ganho dele Mandar o inimigo embora Reduz a moral dele também, né Esse cara tá dando um mau voltão Ele não vai ter nada pra destruir aqui Ele tá fudido Ah, ele vai pra cidadela, né Que é o alvo principal Puta que pariu Já era Já era Como é que defende essa merda aqui Como é que defende a porra da cidadela, cara? Com tão poucos soldados Vamos usar aqui o negócio de estação aqui Pronto, recupera a estamina de geral aqui Soldados Vamos vir pra cá E vamos vir com esse cara aqui Beleza, cercamos o inimigo com o ataque aqui Mas eu vou sair daqui Os soldados estão exaustos Mas eu acabei de usar a habilidade Vamos usar essa oportunidade Pra derrotar a unidade do cara ali Vamos ativar aqui Pra acabar com a estamina dos caras É a melhor coisa que a gente faz aqui Com essas torres aqui Ah lá, ainda tomaram dano ainda Vamos acabar com a unidade desse velho aqui Vem pra cá você Pra descansar Vamos lá Vamos acabar com o velho aqui O maluco aqui O monge Ele tá morrendo bem rápido, hein Eu acho que o certo é correr com todo mundo aqui Luta aqui, depois corre, é isso aí Fudeu Perdemos aqui, não é? Deixa eu ver se dá pra fugir aqui Duvido que dê pra fugir, mas vamos ver Pode, maluco O cara não anda Destruído Maldito Mata logo esse cara aqui, cara Destrói logo, maluco Vá lá Voltamos ele pra recuar Esse era tipo o comandante dos caras, não era? Se esse era o comandante dos caras e ele já tá recuando A gente tá na vantagem agora, né? Ir pra cá Vamos continuar aqui até matar o cara Eu acho que matar pelo menos um deles E focar na defesa faz a gente ganhar isso aqui, eu acho Rapaz, vou fazer o seguinte, vem pra cá Pronto, destruímos o cara, acabou Vamos voltar pra cidadela aqui Eles vão quebrar o que eles quiserem aqui Será que eu consigo sobreviver igual eles fizeram comigo, os meus inimigos? Acho que não tem como, eles vão quebrar um por um aqui dos negócios aqui E vão ganhar da gente Acho que vale a pena pegar esse velho aqui e atacar aqui, ó Ou, ou é melhor focar na defesa mesmo, né? Ah lá, destruiu Caralho! Quando eles destroem um prédio desse, a moral vai putacete, velho Não tem o que fazer aqui Como é que faz isso aqui? Ah lá, vai destruir mais um ali, vamos ver o que vai acontecer Ó a moral da... Caralho! Não tem o que fazer, velho Por isso que eu perdi aquele último cerco lá Como é que faz um negócio desse? Agora começou a vir os caras de tudo quanto é lugar e fodeu Não tem nem como segurar esse cara aqui Será? Vamos ver Vamos ver se é como segurar esse cara aqui Ah, o cara deu tiro de mosquete na gente, cara Ah, foi a gente que deu tiro Haha, sou burro Ah... Isso aqui... Restaura a vida desse cara? Eu vou usar por isso, velho Vou usar agora porque a gente apoiou ele Ah, isso cura os soldados Eu não sabia Eu acho que eles vão ficar... Ah lá, os caras estão morrendo ali, ó Dois mil e pouco, mil e pouco Tecnicamente, daria pra ganhar essa batalha Vamos pra cá Ataca aqui Beleza Isso, o cara vai ser destruído Vamos vir aqui com o Daimyo aqui Já era, galera Tentamos aqui, hein Tentamos nos defender do clã Otomo Ah, o cara morreu em batalha Nosso soldado aqui Caralho A gente nunca vai vencer esse clã maldito, né Destruíram a gente, cara A gente nunca vai vencer esse clã nojento, não Dos Otomo Impossível isso aqui Ah lá, fizemos um cara recuar deles aqui Já era, perdemos mais um Um por um a gente vai perdendo nossos caras aqui Olha, cara A gente só derrotou o líder deles, né Mas a gente perdeu por causa dos números O que será que acontece agora que a gente perde esse castelo aqui, hein O que será que vai rolar agora que a gente perde o castelo Eu acho que perder um castelo e tomar outro não tem problema Esse aqui morreu, mas os outros perderam apenas E agora Puta merda Vai acontecer aquela merda de novo Beleza Eu vou perder aquela província ali em cima Um condado meu Ah, mano Aí vai tomar no cu, né Aí vai tomar no olho do cu, né Um cara ali me traiu e se juntou Os Otomo Aí fudeu Beleza, eu perdi dois castelos Eu sou um merda Eu sou um merda Um merda Eu sou um miserável aqui Eu vou ter que tomar Eu vou ter que tomar esse castelo aqui O contra-ataque contra o clã Otomo Vai ter que acontecer de um jeito ou de outro aqui Ah Eu vou pegar todo mundo que tá aqui Aqui não tem como marchar Puta merda Não tem comida Ah Deixa eu ver Aqui tem comida Vamos lá Marcha pra cá Vamos ter que marchar Todo mundo tá aqui pra atacar ali Ah Vai pra lá também Marcha Toma aquela cidade ali Aqui tem 1900 babaquinhas Aqui tem o que? O Takahisa tá aqui O Takahisa... Eu vou ter que retomar tudo isso aqui pra mim Caralho, que ódio, mano Eu tô num ódio mortal, galera Vamos lá Eu tô sem grana, cara Por causa dessas batalhas de merda Eu fiquei sem dinheiro Beleza, matou aqui Pô, matou aqui Toma esse castelo aqui pra mim Blockade é uma merda, não é? Storming é mil vezes melhor invadir Destrói o Rice Dealer deles Ah, esses caras tão indo pra onde aqui? Com esse exército grande aqui Beleza, vai tomar tiro Gunnery Tá chegando mais babaca aqui A gente ainda tem mais soldado que eles Eles ainda tão morrendo Tão morrendo aos montes ainda Vamos lá, vamos pra cá Ah, que merda, hein? Sobreviver a esse clã É difícil, cara O clã Otomo é uma desgraça, velho Beleza, os caras ali perceberam que eu tô invadindo Ah, e se eu batalhar? Peraí 5.800, 3.000, dá pra batalhar Vamos lá Dá pra batalhar, vamos lá Temos quase a mesma quantidade de soldados O Takahisa tem vantagem porque ele é... Ele tem mosquete, ele é mais forte Vamos lá Eles tem 3, nós temos 3 Esse cara que tá fraco Esse cara que tá bem fraquinho Peraí, maluco Peraí, tá carrizinho Peraí, maluco Vamos lá Os caras mais fraquinhos O mais fraco eu não vou mandar na frente, né? Não é loucura Seria burrice da minha parte Ah... Eu vou vir direto aqui Tretar com esse maluco aqui Ah... Você vem pra cá Ah... Salva de mosquete, galera Ute! Atira! Vamos ver quantos vão morrer Meu amigo O cara não aguenta um salvo de mosquete na cara, velho Já recua já, verme Verme rastejante, nojento Vamos lá Vamos acabar com os caras aqui Essas tribos aqui não lutam tão bem Quanto... Quanto os soldados Essas vitórias contra os caras Também dão vantagem pra gente, né? Se eu puder tomar um ou dois castelinhos do Zotomo Eu considero que esse episódio foi épico Depois que a gente matar esses caras aqui com o Takahisa Eu vou... Dá pra vir pra cá? Vamos vir pra cá, vai Se esse cara tentar vir pra cá Eu cerco ele Ih, correu Beleza, se esse cara tentou... Takahisa, vem pra cá Vou vir aqui matar com esse cara aqui Ó, se esse cara não quiser vir pra cima Eu vou vir pra cá, vou pegar ele pelo lado Ô, filha da puta Por que você tá... Ah, agora tá vindo pra cá Por que esses caras tão parados aqui e não tão fugindo, galera? Acho que eu dei engage neles enquanto eles fugiam Daí eles ficaram aqui Vamos lá, Shimazo Takahisa Level 8 de mosquete O nível de humilhação que esse inimigo vai sofrer O foda é que ele usa uma vez só o mosquete, né? Vamos lá, pinça ele Pinça ele Boa, tomou salvo de mosquete nas costas GG Aê, já era Essa batalha é nossa Seja lá quais são os reforços que ele vai receber depois Essa daqui a gente ganhou Ele tá morrendo mais do que a gente 45, 120 e pouco Vai morrer Beleza, vamos vir direto pra cá Agora vamos tomar o ponto de recuo deles aqui Pinamos a mobilidade dos caras aqui Eles vão recuando assim Eles não tem mais como lutar Não tem mais estamina Eles tão tentando recuar A desvantagem do clã Otomo Ela tá em Ela tá em marchar por um lugar muito longe, né? Como eles marcharam por um lugar muito longe do território deles Aconteceu isso aqui Eles vão sendo pegos um a um Aê Ah lá, destruímos Acabou Fudeu Vai pra onde, otário, agora? Nós ainda temos capacidade de ganhar de todos eles Na briga Se a briga for de igual pra igual Se a briga for pau a pau A vitória é nossa Na maioria dos casos Pera, mais uma batalha aqui Deixa eu ver 2050 contra Ah, mais uma batalha? Vamos lá Mais uma batalha, então Caramba, doido Como que a gente vai lutar essa batalha? Vamos ver Vamos começar Eu acho que o Takahisa consegue igualar Essa batalha aqui com um tiro de mosquete, né? Eu vou destruir o ponto dele de fuga Ih, vai tomar Nossa, ganhamos aqui Não matou todo mundo Mas é nosso Eu vou fazer o seguinte, né? Esse cara vai tomar essa região aqui É dele Eu vou destruir o ponto de fuga dele O escape route dele já era Eu acho que se eu destruir o ponto de fuga Acaba a luta, né? Ah lá, o cara tá voltando Boa, boa Ih, capturamos Ah Capturamos o cara Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Nós precisamos cercar esse inimigo aqui Vamos dar aquela descansada braba aqui Amoral, vem pra cá Se você é mais fraquinho, vai pra cá Vamos lá O cara tá cercado Ele não tem pra onde ir agora Ele vai tomar Ele vai ser cercado de três ângulos diferentes Assim que o cara ali em cima capturar Eu vou cercar o Malu A gente tá indo bem, hein? As batalhas estão indo bem pro nosso lado Se a gente lutar sempre assim Se a gente lutar sempre De igual pra igual é nosso Vamos lá Eu queria que esse cara viesse pra cá Pro meio Mas não é possível, né? Vamos lá Vamos atacar Eu queria ter os mosquitos Pra poder atirar Mas não vou ter Já foi disparado O mosquete uma vez Não vai dar de novo, né? Olha lá O cara mostrou uma abertura Vai tomar um pincel ataque Trouxa Toma Tomou confusão Tá apanhando agora Deixa eu vir pra cá Porque eu acho que aquele lado Vai quebrar primeiro Então é bom É bom eu poder ter um reserva ali Nossa, o cara não tá O cara tá locket Tá preso Tá trancado Ele não tá mexendo Não tá fazendo nada Ele tomou confusão Bora Vamos, Otomo Era essa a briga que vocês queriam, Otomo? Era essa a briga? Pronto Saiu o confusão dele Vamos pra cá Com confusão fora Dá pra botar uma força equivalente aqui pra brigar Enquanto a outra mais forte tá vindo Ele tá com uma abertura aqui Vai, Malu Vai, Malu Eles perdem vida É impressionante, cara Dá pra atacar com todo mundo, eu acho Aqui, ó Ha, ha, ha Ha, ha Ganhamos Ganhamos Cara, tá sendo Bem emocionante Essas batalhas, hein Mesmo eu perdendo os castelos Eu tô gostando de jogar o jogo Olha só Se fudeu Vai embora, Otago Ganhou Shimazo ganhou de novo Como que esse clã ficou tão poderoso, hein Acho que não tem mais ninguém pra defender o castelo É meu É meu, não é? Agora é meu Capturamos um oficial Quer trabalhar pra nós? Ah lá Vai trabalhar pra nós Isso vai desonrar a captura dele Here I say Sobre o clã Oda Quantos exércitos o inimigo tem aqui? Caramba, tem poucos Olha isso aqui Tem poucos exércitos, galera Olha isso aqui Tem um de dois mil Caramba Os inimigos são Tem poucos inimigos O clã O clã deles é fraco Esse cara que traiu a gente Esse castelo Olha só Nós enfraquecemos Os inimigos aqui Vamos ler esse Here I say Sobre o clã Oda Vamos lá Masahide Hirate Comete sepulco Como criança Nobunaga Oda era chamado de todo Ele provou que Ele provou bastante para o seu pai Nobuhide Que colocou vários Retainers para educar o garoto Secretário Masahide Hirate Era uma autoridade Entre todos os retainers Não entendi isso aqui Ah, e brigava com o Nobunaga Por ele ser muito jovem Várias vezes E ter um comportamento Desordeiro O comportamento de Nobunaga No funeral De Nobuhide Fez com que muitos Retainers Ficassem Preocupados Com o novo líder Do clã E fizesse Masahide Ficar preocupado Nobuhide morreu E embora o filho dele Governe Oari Ele não tem Autocontrole Será que minha tutela Foi inadequada O seu garoto Está fora da linha Velho É melhor que você Puxe a orelha dele Milord O que meu filho fez Eu ouvi que o cavalo De Goruemon Era um Um alazão Era um Era um cavalo Muito rápido Então eu pedi Para que ele desse Para mim Mas o garoto Recusou E até agora Até agora Ele não quer me dar Perdoe-me Milord Mas eu acredito Que o garoto Tem o direito O que? De proteger A casa dele O mestre dele E até mesmo Ele mesmo Durante a batalha Nada é mais importante Para um samurai Do que um cavalo Mesmo quando ordenado Pelo seu lord Como o seu dever É proteger o lord Isso também indica Que ele deve Proteger o cavalo Ah você é teimoso Não é velho Igualzinho papai Tal pai Tal filho Você E o Você e seu filho Goroemon São mulas Obstinadas Pelos seus próprios Motivos Ah Você não daria Um cavalo Para o seu lord Para Só para mantê-lo Seguro Quando a guerra Chegar Isso mostra Lealdade De qualquer maneira Eu vou sair Ah Faça com que Converse com seu filho Goroemon Até eu voltar Ah Nada que eu digo Muda o temperamento dele Esse aí É demais Para que eu possa controlar Milorde Meu senhor Nobuhide Eu te peço perdão O seu servo Masa Hider Pela primeira vez Em sua vida Vai desobedecer Suas ordens Eu preciso dar A minha vida Para que o jovem Nobunaga Aprenda essa lição Não vai haver Jeito de pará-lo De parar Esse comportamento dele Ah Você pode brigar Comigo no além vida Naquela noite Nobunaga Recebeu a notícia Chocante De que Masa Hider Hirata Tinha aberto Seu estômago Por que você Se mataria Velho Você não poderia Dizer como Eu realmente Me sentiria Eu não seria Mais capaz De ouvir O que você Dizia Me desculpe Velho Perdoe-me Embora Elas tivessem Permanecido Embora tivessem Permanecido Secos Durante a morte De seu pai É dito Que naquele momento Nobunaga Pode ter sido Visto chorando Caralho Nobunaga chorou Pelo cara Mas não chorou Pelo pai A morte do Atendente Masa Hider Hirata Jogou um profundo Impacto No jovem Nobunaga Que construiu O templo De Seishuji Para honrá-lo Lá ele rezava Para Masa Hider Ter felicidade Na próxima vida Porra Nobunaga Tu é Tu é Cabeçudo Velho Olha a pessoa Que tu perdeu Filha da puta O Nobunaga Agora eu tô com Mais raiva do Nobunaga Do que eu tô Do clã Ou tomo Porra Vamos vir pra cá Agora com esses Soldados Aqui Eu acho que Temos soldados O suficiente Para brincar Aqui né Vai levar 20 dias Para chegar Aqui Porradaria Suprema Acho que é Bom esperar Aqui né Mil e pouco Mil e pouco 103 dias 51 dias 53 dias Ah Eu acho que dá pra Marchar com esses Caras aqui Pro castelo Aqui Sem usar Todo mundo Vamos lá Vamos sem usar Todo mundo Acho que só usando Nosso Lorde né Talvez 47 dias De suprimento Será Ah lá o cara Feliz por estar Enfrentando Um adversário Digno Temos poucos Suprimentos Mas dá pra Chegar lá Eu acho Mais uma Batalha pronta Pra gente Fazer aqui Uai Que batalha é essa Do castelo Não vou fazer não Não vou fazer Não vou fazer não Vamos tomar Esse castelo Aqui Vamos tomar Esse castelo Aqui pra gente Pronto Capturamos O castelo Babaquice Mano O clã Otomo Pentelhou a gente Não pentelhou O clã Otomo Deu trabalho Não deu Porra Vamos lá Dominion Ah Vamos confiar Vamos colocar Esse velho Aqui Porque ele tem Gunnery E ele é Stanceman Vamos colocar Esse cara Aqui Que tá fraco Colocar Esse cara Aqui Também Que tá Com a lealdade Baixa Vou colocar Uns cara Bão Aqui Galera O meu Filho Eu não sei Vou colocar Uns cara Que tem Pouca Lealdade Tem oito Por aí Tática Deixa eu ver Olho de águia Vou ter que colocar O filho Aqui Vamos lá É isso Conseguimos conquistar Essa província Aqui Deixa eu ver Quem é Que eu posso Mandar embora O exército Do Takahisa Tem suprimento Esse aqui Volta O Jin Sai Volta também Pronto O Takahisa Fica O velho Será que Como vir pra cá 70 dias Que vai levar Não é uma boa ideia Né Aqui vai levar 70 dias Talvez fosse bom Tomar esse castelo Aqui Será que vale a pena Esse cara Aqui Esse cara Aqui Tão indo pra onde Talvez não Vale a pena Vamos ficar aqui Parado Né Vamos ficar aqui Parado Com o velho Ele ganhou Mais suprimento Os caras Estão tudo Vindo pra cá Eita Maluco Tá rolando Um tirocínio Aqui Cacete Cinco mil Cinco mil Cinco mil e oitocentos Contra cinco mil e trezentos Eu não tenho mais nada aqui Não tenho nenhum dia de suprimento aqui pra marchar Esse cara morre antes de chegar Vem pra cá Mata o Yoshihige aqui 80 dias de suprimento com esse velho aqui Dá pra chegar aqui Vamos lá Porrada aí Velho Bagulho tá louco aqui Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Aqui tem dois mil soldados Que eu posso usar depois né Vamos preparar esse Esse lugar aqui Pra um cerco né Quase assistente Vai ser Vai ter que ser essa daqui do lado Não temos escolha Pronto Essa base vai ajudar Perfeito Prepara pra um cerco aqui Tem poucos soldados Dá pra defender Ó E você aqui Vem matar esses caras aqui Aqui tá morrendo mais gente do lado deles Do que do meu Olha isso Eu tô ganhando Pena que eu tenho Nossa Tô ganhando Pena que eu tenho menos Menos Recurso né Ih Tá morrendo tudo do outro lado Cara Olha isso Olha lá Chegou um cara na idade Pra servir Ótimo Obrigado Aí o Haruhiro Sagara Tá morrendo Não queria que ele morresse não Coitado Eu não posso vender meus crops Pra poder ter coisa Honor Commendation Vamos lá Vamos buffar Quem se promoveu aqui Na luta Não deu pra buffar aqui Droga Promoção 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 Ótimo Os caras tão tudo Os caras tão brigando bem aqui né Tá dando Tá uma porradaria boa Tá uma porradaria franca Ahn O Clamore Eu quero muito terminar esse episódio Com uma treta Uma briga boa Esse cara vai passar por aqui Esse cara por aqui Mas esse aqui pode morrer pra mim Vamos lá Takahisa Nossa Tomou Tomou tiro de mosquete Se fudeu Ih o Takahisa tá morrendo Peraí Recua né Recua pra cá Recua pra cá Que a gente tá fudido Se a gente continuar lutando ali Aqui eu só vou poder marchar Em 99 dias Esse jogo é Sacanagem né Porra jogo Tá de sacanagem comigo E aqui Aqui também não pode marchar Os caras já tão E aqui Mil e poucos soldados Podem marchar daqui pra lá Ih Eu acho que dá hein Vamos achar Vamos levar todo mundo pra lá É o jeito Como é que tá Ganhamos Olha aqui galera Nossa O cara tomou a sua aqui O velho Nossa Mas tu se fudeu Velho Nossa Tu se fudeu Velho Na moral Eu só não vou conseguir Tomar esse castelo seu Porque eu perdi gente Mas tu se fudeu Bonito Deixa eu ocupar aqui Eu vou acabar com o time depois Ocupa Pronto Retorna porque não tem como ficar aqui Agora é o seguinte Vale a pena vir aqui Ou é melhor Ou é melhor defender o que é nosso Acho que é melhor continuar vindo aqui 6 mil de HP Olha Caraca que loucura velho Pera aí Vem você aqui Vem você aqui É claro E você eu acho que é melhor vir pra cá Não tem como pegar aquele castelo ali não Vai ser difícil demais Aqui já tá marchando né Não tem o que fazer Aqui já foi Aqui não tem gente pra vir Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu posso colocar uns Não dá pra colocar ninguém aqui Vamos colocar o próprio Lord aqui Acho que não tem nada que eu possa fazer aqui Pra ajudar aqui Além do que eu já tô fazendo Quando o Takahisa for derrotado na batalha aqui E ele será Porque eu não vou conseguir dar conta de defender esse castelo aqui Eu já tô até vendo Como eu não tenho condições de defender esse castelo aqui Posso marchar com Ih, não tem nem como Nossas forças são parecidas com a deles Será? Ih, não tem como não Olha isso Duzentos e pouco Acho que é melhor ficar dentro do castelo mesmo Fica no castelo Fica no castelo mesmo É isso aí Se prepara pro cerco Vai levar poucos dias Eles vão demorar pra ocupar A gente vai conseguir gente aqui pra defender O que que é isso aqui que tá aumentando aos poucos? Caramba, um monte de hearsay Será que eles aceitam uma entrega, o Zotomo? Agora que eu capturei o castelo deles Ah, vamos ver Ah, retornar o castelo Agatha Não Impossível Eu não vou devolver o castelo pra vocês não A gente vai ficar em guerra eterna Nós vamos ficar numa guerra eterna E agora que vocês perderam soldados Eu vou me aproveitar disso Eu não vou devolver Seus filhos da puta Eu vou ter que recuperar a grana Que eles me fizeram gastar aqui Ah lá, os caras correndo Tão correndo a gente Vamos lá, pra cima deles Takahisa Nossa, você tá fudido, irmão Tomou um pincer ataque aqui Ó, dá pra batalhar com esse cara aqui, ó Eu tenho duas unidades Ele tem uma só Acho que não vale a pena, não Batalhar seria besteira aqui Não precisa batalhar, não Vamos lá Tá morrendo, hein, trouxa Ah lá, o castelo é meu, otário Não vou batalhar com você porra nenhuma Beleza, recua Retorna a todo mundo Pra gente poder se curar aqui Aqui tem 3 mil soldados Dá pra lutar contra esses caras aqui Contra o maluco do... Do trovão Esse cara é doido Esse maluco do trovão Eu perdi uns year 6, galera Mas não tem problema, né Deixa eu ver Não tem nenhum reforço aqui Que possa ajudar Ah, esses caras não precisam mais vir pra cá, né Pode voltar Essa tribo aqui Pode voltar Ah lá, o cara Ah, perdemos aqui Perdemos aqui, maluco O cara tem muito mais vantagem Que a gente aqui Ah, a Chicago Clan Saito Clan Caguei, maluco Não vou ver nada disso aqui Tribo Tribo Bom, a cidade é nossa Tentou invadir Vai morrer aqui Beleza Ocupamos aqui tudo É tudo nosso aqui Não temos os fundos para continuar A diplomacia Aí é sacanagem, né Vou ter que vender Vou ter que vender comida Aí é foda, né Jogo Honor Aí, dá pra dar honra pros caras Esse cara lutou pra cacete Vai tomar Vai ganhar Vamos beber uma junto Esse cara que lutou pra cacete também Esse cara que lutou pra cacete também Ok GG Ocupamos geral aqui Esse cara tá ocupando Eu não tenho o que fazer Logo, logo Eu vou ter esse maluco Vindo pra cima aqui Bom, galera Parece que as coisas deram Deram o seu O seu passo mais lento agora, né Ó, esse castelo Não tem como recrutar Porque apanhou Esse castelo tá em sobcontestação Esse aqui não pode Esses caras tão todos sob agitação Porque eles apanharam que nem uma porca Eu acho que eu vou encerrar por aqui Depois eu não vou conseguir tomar essas ilhas aqui Como eu esperava O clã Otomo desceu E fez o que ele tinha que fazer Nós não morremos Nós ainda estamos vivos Eles não conseguiram nos conquistar Eu perdi dois castelos Mas eu recuperei um Eu não sei mais o que eu posso fazer aqui Pra defender esse território Mas eu vou dizer pra vocês Que não tá impossível, tá Não é impossível Defender esse território Vamos fazer uma Defesa aqui Nesse território aqui Nesse castelo Daqui nessa região Não é impossível Já digo isso pra vocês Deixa eu ver Aqui tá ataque Essa região aqui tá com marcha Essa região é a região que a gente usa pra atacar A gente vai acabar com esses caras aqui, mano É questão de tempo até o clã Otomo lançar mais um ataque Mas eles vão estar enfraquecidos Eu vou estar forte porque eu vou conseguir peitar eles em lugares pequenos Bom, vejo vocês no próximo episódio de Nobunaga's Ambition E vou dizer, cara Eu pensei que esse episódio fosse ser pior do que eu esperava Mas tamo indo Fui!